Em Pirituba, distrito da Zona Norte de São Paulo, as queixas dos moradores são principalmente em relação aos serviços de saúde. O único hospital municipal é alvo de críticas pela falta de médicos e também por descuidos com a estrutura física. Nas unidades básicas de saúde, a reclamação é quanto à demora no atendimento e à falta de medicamentos. Na UBS Pirituba, uma consulta ginecológica pode levar até três meses. Mais vagas em creches também estão entre os pedidos dos moradores. Atualmente, 700 crianças estão na fila esperando pela matrícula. O abandono de veículos em vias públicas é outra dor de cabeça. Na Travessa 30, caminhões largados ocupam a via. Na rua Orlando Vilas Boas, os carros são até queimados para não virarem abrigo de usuários de drogas. A má conservação das vias também está na lista de reclamações. No transporte público, o problema é com a CPTM. Além de trens lotados, o caminho até a plataforma da linha 7 Rubi é feito por uma longa escadaria, inacessível para idosos e cadeirantes.